A ida do canil municipal do bairro Santo Afonso para Lomba Grande foi algo que repercutiu entre os hamburguenses. O vereador responsável pelo projeto que foi aprovado fala sobre esta mudança. A remoção do canil municipal do bairro Santo Afonso de Novo Hamburgo foi um pedido meu para realmente a melhoria do bairro porque havia muito barulho de latidos e também mau cheiro ali naquele local do canil municipal e também a maioria dos abandões de animais é por causa do canil municipal naquele local e na verdade a gente pediu, eu pedi para a remoção do canil municipal para Lomba Grande para dar uma vida melhor para os animais que realmente quer do canil municipal de Santa Afonso está indo para o canil municipal de Lomba Grande e até mais ou menos em fevereiro vai ter o atendimento ao público na Lomba Grande. E o vereador também falou sobre as melhorias no residencial Nações Unidas que também é localizado no bairro Santo Afonso onde recentemente ele agradeceu pelos feitos conseguidos ao prefeito da cidade em uma reunião. Bom, a encanalização, uma parte do esgoto a ser aberto do loteamento residencial Nações Unidas, apelido de Marrocos estava, vamos dizer assim, uma complicação total o povo estava sofrendo com o alagamento daquela parte ali e muitas reclamações da comunidade e também dei razão para as reclamações da comunidade e também solicitei à prefeitura de Novo Hamburgo para encanalizar aquela parte ali para o povo ficar mais seguro devido ao alagamento. Então eu tenho pedido também desde líder comunitário como vereador da cidade de Novo Hamburgo e foi realizado a parte da encanalização do esgoto a ser aberto do loteamento residencial Nações Unidas, bairro Santo Afonso. Obrigado. 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 Obrigado.